Nossa live de hoje, vou dar um zoom aqui pra vocês, vamos tirar uma versão antiga de apenas 15 dias, 1500 anos, 1500 anos, vamos ver aqui, ah, pra mim já apareceu, apareceu aí? Aham, olha, hoje tá rápido, esperar as meninas entrarem, deixa eu ver aqui, deve estar avisando, gente, vão me informando questão do áudio, a imagem, como que tá aí pra vocês, tá bom? Sabe o que eu pensei de passar hoje? Aquele que você gosta, lenda? Como é que chama? Um meio assim deitado? Tipo esse, ó, lembra? Da rasta que você gostava? Feixe de louça? Não, esse daí é da Dallas. Lívia Isadora, oi tia! Lívia, quem é você, Lívia? Ela não tá conseguindo abrir o meu. O chat? Deixa eu ver, ah, você colocou um clipe, agora que eu vi, né? Aqui, amiga, tem que diminuir a tela pra, né? Aqui, foi. Deixar bem reto assim? Pode deixar forte. Meninas, eu vou ajeitar aqui minha câmera, peraí. Esperar dar uma focada. Eu não sei se tá bom a imagem pra vocês. Oi, Regineide, tudo bom? Eu vou me falando aí, tá? Por enquanto, tá todo mundo dando boa noite, boa tarde. Eu também tô no boa tarde, porque eu não jantei. É, então não é boa noite ainda. Meninas, curtem a live, compartilha bastante. Acho que deve tá um pouquinho alto o microfone, a gente tá perto. Virar mais pra você. Não, 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 não. Não, não, não. Estamos bem, Maria. E você? Gente, esses glitters aqui, ó, um terror pra tirar. É a treva. É a treva. Eu vou empurrar. Põe um pouquinho no algodão e deixa. Ah, mas ele não desgruda fácil, tem que empurrar. A Andreia Dias disse que tá um pouquinho longe. Tá longe, peraí. E agora, Andreia, ficou melhor? Vão falando aí, gente. Qualquer coisa eu vou arrumando, tá? A Letícia pediu pra você mandar um beijo. Um beijo, Letícia. E a Maria estava estudando o seu curso. Ah, que bacana. Parabéns, isso aí. Ainda tem uma aqui. Um perdidinho. Pronto. É uma seguidora de Serra Dourada, na Bahia, é isso? Uhum. Mundo da Elô. Oi, Lucimar, Adriane. A Josemara Pereira tá perguntando se você... Ela gostaria de saber se você dá curso pelo celular. Então, Josemara, na verdade, meu curso online, você tem acesso pelo celular ou pelo computador. Mas, aulas ao vivo vão ter... Vai ter dentro da mentoria, né? Do curso. Mas, as inscrições pra esse curso que tem as mentorias ao vivo estão encerradas, tá bom? Deixa eu amolecer mais aqui. Que negócio tá perto. Aqui é Batista, já que é outro workshop. É. É bem legal, né? Diferente as aulas. Não sei ainda, quer. Fica ligadinha aí, quem sabe, né? Em breve. Ah, Miriam Lima falou que os glitters é só fixar o removedor por um segundo, aí sai rapidinho. Eu não tenho paciência de deixar, gente, eu quero tirar logo. E aí, ele fica, tipo, grudado, algodão meio que seca. Pronto. Ai, o mundo da Elô tá mandando um beijo pra gente. Beijo. Um beijo. Sou suspeita a falar em Elô. É mesmo, gente. E a Maria de Fátima também falou que tá em Goiás e tá acompanhando a gente. E a Erika perguntou qual vai ser a esmaltação de hoje. Sugestões, meninas, podem dar. É, vão mandando sugestões porque estamos indecisas sobre a cor. A Janiele falou que já gostou muito dessa esmaltação que você tá tirando, amanhã vai oferecer pra cliente dela. Ficou bonita, né, gente? Tá na capa aí da live. Demorou 20 dias. É, olha. Quase. E deu. Ah, eu concordo, Josimar. Eu gosto do degradê. A moda do momento. Menina, a moda do momento. Ai, a moda do momento. É. Então, pensamos em fazer um degradê aqui hoje também. Vamos ver, né? Se sai. A Olivia indicou a coleção nova da Impala. Também, né, Olivia? Gente, como que tá a imagem? Vão mandando pra mim, tá? Eu afastei mais o celular agora. Porque parecia que tava um pouco embaçada. Oi, Nadia. Acho que é isso. É. Em gel. Perguntou se a sua é em gel? É. Tá tremendo, Nilce? Deve ser a internet. Aqui tá ok. É. Gente, eu tô com agagando um pouquinho. Sabe quando fica doloridinha, raspando? A Edneide tá perguntando o que fazer pra durar tanto esse esmalte. Fala qual que é o segredo, Ellen. Não tem. Não tem. Não tem segredo nenhum. Gente, eu falei que eu acho que ela não lava louça. Lava louça, eu não faço nada. Então, tá bom. O pessoal falou que tá bom. Roxo com rosa. A Ellen. Eu acho que eu vou ficar rouca com a garganta inflamada. Vou até tomar um remédio já hoje. A Clara Vitória, que é vermelho com decoração. Olha que unha forte, gente. Duro o esmalte, ainda é dura. Olha o lanche. Olha o lanche. Não é não. A Leda também comentou que tá boa a live. Luciana, França, sofá número um. Sou manicure e me inspiro muito em você. Muito obrigada, Luciana, pelo carinho. Ai, boa noite, suculentas da Vivi. Oi, Vivi. Olha que curiosa. Mas já saiu. Ó, Belém do Pará, Mara Rodrigues. Oi, Mara, tudo bem? A Nívia Renata de Betim. Oi, Nívia. Tá bom, hein? Folha de ouro, não. Ontem não deu muito bom, mas ficou bonito. Você viu a foto? Ficou legal. E a da primeira mão, a mão que eu fiquei em dúvida se eu tinha gostado ou não. A Nádia, a Anastácia, falou que queria saber por que nas aulas do curso de manicure de excelência tem hora que fica a mão do áudio. Pode ser que é a parte que eu não falo nada, gente, que eu não explico nada. Pode ser isso, tá? Pode ser que o editor deixou mudo pra não colocar música, porque vocês não gostam muito de música, né? Nas aulas. Tem parte que eu não falo nada. Mas o áudio tá tudo certinho, tá? Gris e amarelo? Eu entendi também. Será que ela quis dizer alguma cor e amarelo? É. Ou glitter. Ou brilhos. Ou foi uma mistura dos dois juntos. Eu acho que tá embaçado ainda o S-Celular. Ah, o celular, quer ver? Vamos ver aqui. Deixa eu mudar aqui. Como que muda a qualidade aqui? Agora eu não tô achando, gente. Pra quem pergunta a lixa que eu utilizo, gente, essa daqui é da marca Lanz. Acho que é assim que fala. Lanz. Ó. Né, Lanz? Lanz. Lanz, né? Aham. A imagem está diferente. Qual a melhor... Mas tá bom ou ruim? Yara, fala aqui pra gente. Diferente como? Viu? Qual a melhor lixa de unha pras mãos? Essas lixas de hoje são ruins. Então, acabei de comentar aqui, Miriam. Essa daqui é da marca Lanz. Depois eu mostro pra vocês. Ah, é a cor gris e amarilo. Não conheço a gris. Também não. A Maria perguntou. Fran, como posso fazer para conseguir modelo? Vocês devem postar? Sim. Tem que chamar, né? Pelo WhatsApp, pelo Instagram. Tem que postar. Preciso de modelos pra tal dia, tal hora. Informar o que que vai ser. Se vai ser pé ou mão. Tá? Pessoal, compartilhem a live, deixa curtidinha aqui, não custa nada e ajuda muito, tá bom? A Tina Gomes está perguntando aqui onde você mora, a unha é quanto e manda beijos pra água fria Bahia. Oi, Tina, um beijo. Aqui, por volta dos 25, 30, 35, nessa faixa. Quem é essa, Joelma, que já falou Ellen e suas belas unhas? É do Belém do Pará? Eu não sei. Acho que deve ser. Oi, Joelma. Ela participa bastante das lives. Acho que você já teve alguma que ela estava aqui na live. Ah, é? Pode ser. Muito obrigada, Joelma. Você é muito gentil. É, Belém do Pará, isso mesmo. Então, ela mesma. A Lucimar falou que as pessoas, infelizmente, têm medo de fazer unhas com o iniciante. Gente, minha luva tá rasgadinha aqui, porque nós fizemos o pé antes. Eu fiz os pés da Ellen, então acabou cortando o alicate aqui. Mas então, Lucimar, essa questão das pessoas não dar valor, né? É, o trabalho de um iniciante, é normal, gente, né? Muitas pessoas ficam com receio de machucar, tirar bife, ficar com a unha sensível. O que que é importante? Você mostrar pra essas pessoas o contrário, né? Provar o contrário. Fazer stories, mostrando antes e depois, tirando foto do seu trabalho. Que aí elas vão ver que você realmente trabalha bem, que mesmo sendo iniciante, se preocupa com essa questão, né? Então tem que divulgar o seu trabalho e o seu diferencial. Tem blorosa? Maria, como assim tem blorosa? Eu não entendi. Eu vou estar usando esse amolecedor hoje, gente, da Jody. O meu outro da Ideal tá bem no finalzinho, tá ruim pra pegar. Mostra o pé da Ellen depois. A gente não esmaltou. Ele tá, ele tá... Não tem um cheiro tão bom. É. Sem esmaltação nenhuma. Sem esmaltação. Só foi limpado. Só foi limpo. Limpado. Eu coloquei um pouco na minha luva, ó. Aí eu vou passando, tá? A Maria perguntou que ela tá pensando em aumentar um pouco os valores. Pensou em alterar em maio. Acho que tem um tempo legal para as clientes se programarem. É bom avisar uns 20, 30 dias antes, tá? Pode ir trocar, amiga. Não, eu não sou a Ellen irmã, mas eu já sou quase da família. É mesmo. Só não sou de sangue. Só não sou de sangue. Gente, esse esmalte que a Ellen tava, é um da empala, Ellen. É, né? Não. Não eram esses dois? Não? Não. É a dor. Eu jurava que era ele. Não. Parece, mas não é. Não é. Dinos? Não. Deixa eu ver. É, não. Não lembro. Gente, só... Cadê ele? E é isso, meus amores? O da empala é o mais clarinho, não é? O da La Casa de Papel? Ah, esse? Eu acho que foi isso. Não? Não lembro. Falaram que você é super pra cima, adoraram. É porque eu sou baixinha. A Fabi é do Tocantins. Acho que é isso. É, Palma. É de Tocantins. Tocantins. Cor cinza é a cor gris. Gente, não falo bem português. Ah, ela não é brasileira. Ah, sim. Você é de onde? É Misha? Misha 74. A Jéssica Nascimento falou que ela atende em casa. Começou ano passado, no mês de março. E tem uma bebê de um ano e cinco meses. E vou falar, viu? Atendo as clientes com a minha bebê e não é fácil. É, gente. Esforços, né? Oi, Regina. Tudo bem? Regina é membro do canal. O nome dela tá destacado aí. Tem emojis exclusivos? Uau. Uau. Top. A Lucimar falou que ela tem dificuldade de limpar vermelho. Você tem alguma dica, Fran? Lucimar, você deve utilizar uma acetona de qualidade. Eu sempre indico aqui a Lutex. Até postei ela nos meus stories hoje. Porque ela não mancha. Ela remove bem esmaltes escuros. Então, tem que investir numa boa acetona. E é isso. Se fica manchado. E também, gente, muitas não se preocupam com a questão da cutícula. E influencia muito. O esmalte escuro, quando você não remove bem e fica com cantinhos expostos. E o corte muito marcado. Destaca mais, tá? Então, tem que caprichar nessa questão da cutícula também. Pra esmatação ficar top, né? Obrigada, Nádia. A Miriam falou que esse hidratante nas unhas pode ser qualquer hidratante. Ou tem um específico? Olha, de preferência, amolecedor de cutículas mesmo, né? Próprio pra cutícula. Que ele vai proporcionar uma hidratação ali pra deixar a cutícula bem macia pra remoção. Se for um hidratante corporal, pro pé, pro rosto, também dá certo. Vai amolecer. Mas eu prefiro utilizar um próprio, gente, tá? A Misha é dos Estados Unidos, República Dominicana. Mas estou em sua aula. Uau! Graças! Mi canal é su canal? Eu sei que fala mi casa e su casa, é isso? Estamos todas canalizadas. Estamos todas canalizadas. Conectadas. Não tem nada aqui, gente. Olha que bacana. A Elô falou que aprendeu a tirar cutículas vendo meus vídeos. Muito bom, Elô. Olha, por exemplo, gente. Esse esmalte escuro aqui, olha. Nem mancha. Fica tudo aqui no algodão, olha. Tá? Ela mandou perfeito. A Regina Ventura falou que gostaria de ter uma manicure do seu gabarito. Eu moro em São Paulo, perto do aeroporto, em Congonhas. Meu gabarito. Que bonitinho. Adoro unhas bem feitas. É, gente. Falar pras manicures aí da sua região me acompanharem, fazerem meu curso. Pra elas ficarem top. Às vezes até tem uma pessoa ou outra que atenda bem, mas pode ser que não tenha horário, né? Tem toda essa questão. Ai, Elô, quer saber quantos anos você tem, Fran? Tenho 22, Elô. Sou novinha. A Joelma perguntou. Ellen e Fran, não sou iniciante, mas tenho muita dificuldade com o tempo e desencravar, mas já estou fazendo o curso da Fran. Trabalho com unhas desde 16 anos. Hoje tenho 36, amando o curso. Que bacana. Fico muito feliz. Muito obrigada, viu? Pelo carinho. E é isso. Treinar bastante pra alcançar a excelência e encher a agenda. Aprender nunca é demais. Não. Qualquer dica que você absorve, né? Que você coloca em prática, já ajuda muito. Faz toda a diferença. Michelle, fica aqui com a gente ligadinha, não sai não. Não nos abandone. Camille, por incrível que pareça, eu falo que é complicado, né? A pessoa tem a unha forte, cresce bem e ela gosta de ir curtinha. Acho que por isso que dura bem também, né, Ellen? Porque como não é longa... Pode ser. Não fica pegando nas coisas. Deve ser. Acho que conforme for maior... É mais que nem essa daí, ó. Você viu? Ela tava maior, porque fazia bastante tempo que eu não fazia. E a hora que... Cresceu, já... Eu já enrosquei em algum lugar. A Milena perguntou se o removedor da Lutex tem a mesma qualidade do que a acetona. Eu não gostei muito. Eu achei ele um pouco oleoso, sabe? Assim, não sei explicar, mas eu achei um pouco oleoso. E o cheiro bem mais forte. Você percebeu isso? Que removedor tem cheiro forte. Fran, a Rafaela Santos perguntou por que a esmaltação da mão craquela? Por conta do extra brilho e também da curvatura da unha, né, gente? O extra brilho, ele blinda a esmaltação. Então, consequentemente, se você umedece muito a mão, a unha fica um pouco mais aberta. A unha fica mais larga. E aí, conforme vai voltando pro formato mais curvadinho assim, que nem a baélinha aqui, ó. Consequentemente, olha como é bem curvada. Nas laterais, cria essa curvinha aqui pra baixo. Então, vai trincar o esmalte, mesmo com ou sem extra brilho, tá? Em algumas pessoas que tem unha de gel, banho, blindagem, na minha mesmo acontece. A própria blindagem, ela dá uma craqueladinha aqui, quando curva muito. Porque o produto, ele fica duro, né? Denso. Então, conforme vai curvando, aí trinca, tá bom? As unhas mais largas e mais abertas assim, é difícil trincar. Do nada, não perdoa. A Nádia perguntou se você teria um conselho de... O que ela pode fazer com as críticas que fazem você pensar em desistir. Entrar num ouvido e sair no outro. Melhor coisa que você faz. Eu comentei nos stories uns dias atrás, gente, que o que não for pra agregar, simplesmente deixa aí, né, não? E a Vanderleia falou... Oi, Fran, olha só, não consigo ver direito a técnica da sua cutilagem. Hum. Fica ligadinha aí, que já já chegamos na parte da cutícula e você consegue ver bem. Joelma, da repós, eu não me lembro, eu acho que eu nunca testei. Eu senti que a cutícula não cresceu muito. Será? Não, eu começo a tirar e não para mais. É. A Lúcia Bethânia perguntou quanto tempo você gasta pra fazer pé e mão. Média duas horas, duas horas e pouquinho, da ela em três horas. O meu depende. Depende do dia, mas ela tem bastante cutícula, gente. É, canto, né, então acaba demorando um pouco mais. Eu tenho os fugitivos foragidos, todos embaixo do... Da unha, ela armazena as coisas embaixo da unha. Se vocês quiserem como modelo, pode chamar. Eu vou. Mas aí tem que se preparar, porque nós temos três horas de live fazendo pé da Ellen. É. Alejandro, Alexandro, não sei. Ah, eu lembro dos... Ah, depois eu falo. É, eu acho que ela deve estar no perfil do marido, não sei. É a Erika, eu acho. Ah, do Alessandro. Alexandro, pedrosa. Fran, mistura aí removedor Lutex com o restinho de acetona da mesma marca. Tem problema? Eu acredito que não. Ah, essa já foi, né? Já. Nem prestei atenção. Fran, você também faz blindagem nas unhas e nos pés? Nas unhas e nos pés, não. Por quê? A minha intenção com a blindagem, gente, é a durabilidade do esmalte, tá? E também pra unhas que descamam com facilidade, sabe? Lucima, não tô entendendo. Tá coçando aí? Não sei. Parece que tinha pegado alguma coisa. Não tô entendendo. É a imagem ou é a internet sua aí que tá ficando ruim? Não vai dar pra ver a cutícula. Teve uma que comentou, né? Que vai ter que sair por causa da internet. É. Você quer dar joia pra alguém? A Lúcia falou. Deixa eu dar. Tem umas revigacinhas aí pra meus dias. Vai, vem. Ai, tá ruim a imagem. Uai, gente, falaram que tava boa. E agora? Aqui pra gente, ó. Tá ótimo aqui. Não tá embaçado, não. Tá ruim a sua? Não. Embaçado? Lucimar, deixa eu te dar uma dica bem bacana, ó. Pode ser que pra você esteja. Você vem aqui nesses três pontinhos, tá? Isso. A Tatiana fez isso que eu vou falar agora pra vocês. Vem, clica na tela. Clica nos três pontinhos do lado direito. E aí você coloca a qualidade mais avançada. A qualidade mais alta da imagem. Vai ter várias opções. A minha tava na automática. Tava no 300 e pouco, eu acho. Aí eu coloquei no 720, que é o mais alto aqui nesse celular. Alguns celulares ficam até mais. Ó, todo mundo falando que tá ótimo a imagem. Então é isso, tá bom, Lucimar? Altera aí pra você a qualidade, que aí vai ficar perfeito. Tem que fazer esse passo a passo, gente. É a outra. Porque nem todo celular vai automático, né? Não vou sair, eu digitei errado. Ah, tá bom. A Joelma? Tá vendo, miga? Me valoriza. Eu vou lá. Tirar esse premite. Eu não falei que era a Erika? É, a do Alessandro. Nossa, esse aqui como tá com arzinho, não tá grudando. Tá vendo que tá ficando... É, refrigerado. Refrigerado. Gente, ó, quando cresce bastante cutícula, fica até mais gostoso pra remover. Que aí, junta bastante quantidade, né? Ah, Lucimar falou que melhorou, valeu. Pronto, Lucimar. Não seja por isso. Vamos, né, ajudar a colega. Ficou ótimo agora. Eduarda, Cristina. Boa noite, Fran. Quem é o modelo de hoje? É a minha cliente, Ellen. Cristina. É a Lidiane Matias perguntou se você gostou da nova coleção da Impala. Gente, eu amei. Que cores lindas, né? Muito top. A Ellen tem alguns cantinhos aqui debaixo da unha, ó. Não se assustem, tá? A Sônia Inácio falou... Fran, por favor, me responda. No curso de manicure expert, tem algum grupo de WhatsApp? Não. No manicure expert... Ah, peraí. No manicure de excelência, gente, que é o que tá disponível por R$97, não tem. Mas na formação manicure expert, que é o curso completo, com mentorias e tudo mais, tem do WhatsApp, comunidade no Facebook e também o suporte na plataforma, tá? E a Regina Ventura perguntou o que ela usa para a unha não escamar. Ó, gente, aumentar o fortalecimento das unhas, né? Base fortalecedora, olhos... A blindagem também ajuda bastante. Tem vídeo aqui de blindagem no canal, para quem quiser acompanhar depois. Ah, isso mesmo, Eduarda. Meninas, vamos dar like na live, porque tem mais pessoas assistindo do que likes. Isso, gente. Isso mesmo. Acho justo. Acho digno. Digno. Sim, Isabelle, Isadora, boa noite. Ela está no segundo dedo. É, a primeira mão a ser cutilada. Que elas acham que tô na segunda já. Meninas, meu borrifador é da Marco Boni. Acho que é isso. Quando eu comprei vem no pacote, né, o modelinho? A Miriam Américo perguntou como que ela faz para comparar o curso. Miriam, eu vou deixar na descrição da live, tá? Deixa eu até ver se já está aqui para informar certinho para vocês. Vou atualizar. Mas assim que eu finalizar, eu deixo para vocês. Acho que ainda não está. Tá bom? Obrigada por responder. Imagina. Já já eu mostro, Ana Clara. Alguns produtos, assim... A Sônia Inácio perguntou, por que eu não estou fazendo parte? Como eu faço para entrar? Obrigada. Eu vou pedir para o Caleb colocar o link. Pera aí, gente. Pode ler, eu vou responder. A Tatiana Arruda perguntou, para fazer blindagem, precisa ter a cabine? Sim, gente. Para secar, a gente tem que ser cabine LED ou UV. A Yasmin Luísa perguntou, qual outras marcas de alicate profissional que você usou e gostou? Boa noite, sou de Pernambuco e amo o seu trabalho. Alicate profissional, esse daqui, que é o da Mundial 722. Já usei o 777, o 772, gostei também. Mas o meu preferido é esse aqui, gente. Mundo da Elô, o seu tipo de esmalte favorito é utilizado em gel? Não. Vou pedir para ele colocar para vocês o link do curso, tá? E a Patrícia Gomes falou, Oi, boa noite, Fran. Você poderia me falar? Eu sou iniciante, comecei a fazer mão e pé. Às 15 horas e acabei às 17h50. O tempo está bom para uma iniciante? Obrigada. Pé e mão? É, 2 horas e 50 minutos. É, para quem é iniciante é mais ou menos isso mesmo, né? Uhum. Aos pouquinhos vai diminuindo. E a Renata perguntou, me responde, por favor. Demoro quase 2 horas no pé e normal, fiz um curso há 5 anos. Como que é, amiga? Eu não entendi. Ela, a Renata perguntou, Fran, por favor. Demoro quase 2 horas no pé, normal. Fiz um curso há 5 anos. Então, Renata, 2 horas só no serviço é bastante. Tem que ver a fiação do alicate, como que está, né? A questão das suas técnicas. Tem gente que acaba querendo ficar atirando muito devagar. Tem que ser um pouquinho mais rápida. O show ao vivo. Começou. Começou. Showzinho. Gente, aí nesse caso aqui no cantinho da unha da Ellen, ó. Eu venho por baixo da unha liberando para fora. Aqui já saiu. Mas pode parecer estranho para algumas pessoas. Mas é assim que ela sente alívio. E é assim que eu consigo ver o cantinho. A Regina Venturelli. Oi, Fran. Eu fui uma das 5 que você convidou para fazer a live com você. Quero te pedir desculpas por não ter aceitado. Mas eu tenho fé que vai haver outra oportunidade. Beijos. Ah, vai sim. Vai sim. É Regina, amiga, o nome dela? Isso. É que quando abriu as inscrições para o curso, eu fiz uma live na quinta-feira passada de boas-vindas, né, para as 5 alunas que compraram. Nós selecionamos, convidamos e ela não conseguiu participar. Mas é isso aí. Vai ter mais oportunidades. E fiquei muito contente que você, mesmo não podendo participar, né, continuou com carinho. A Suculentas da Vivi falou para você fazer uma live de blindagem. E a Tatiana e Regina falou, só um elogio, você é maravilhosa. E a Lucimar falou, pode chamar essa modelo mais vezes. Ela é muito comunicativa. Obrigada pela parte que me toca. Vai se sentir, gente. Boa noite, Maria. Não tem problema que você chegou. Isso é bom. Isso não é um problema. Dá um like. Deixa o like. E fica com a gente. A Dance Kids falou, eu demoro uma hora e meia na mão e pé. Uau. Uau. Essa é rápida, hein? Sim. Meninas, quem acompanhou a live do Instagram ontem, a modelo de ontem é filha da modelo de hoje. Da Ellen. A Maria é filha da Ellen. E a Maria também é bem esforçada. Ela é bastante nos comentários. E é de família, né, amiga? Sim. O esforço. Ontem ela respondeu também vários comentários. Tem como responder a pessoa agora no comentário. Aqui não. Aqui no YouTube não. Mas lá no Insta dá. Ah. Eu vi a respostinha. Eu falei. Aí a Maria. Ah. A Mundo da Elô perguntou, qual foi sua inspiração para começar a dar aula de manicure? Então, gente, quando eu comecei, tinha pouco conteúdo na internet de manicure, passo a passo, né, tutorial. Tinha pouco. E uma pessoa que eu acompanhei bastante desde o início, que era uma das poucas que tinha vídeos, era a Fabi Neri. Sempre comento que eu vi os vídeos dela, eu gostava bastante, me ajudou muito, por mais que não eram tantos vídeos, mas me ajudou bastante. E aí, conforme eu fui postando o meu trabalho, postava um videozinho ou outro, foram me pedindo cada vez mais. Eu fui postando, gente. A Nádia perguntou o certificado do curso entregue da mesma forma do workshop? Sim. E a Regina Ventura perguntou, Fran, que óleo você indica para a escamação? Esse aqui, ó, ele é muito bom para fortalecimento, é o óleo da granada, o fortalecedor da granada. O meu tá velhinho, que eu deixo aqui e coloco na bolsa e tal. Mas ele tem um gotejador, é o óleo fortalecedor da granada, ele é muito bom, gente. E olha, bacana que você passa, eu acho que a gente vê depois. Uau! Eu cobro o cachê. É, direitos autorais da Ellen é caro. Você passa, gente, o óleo e pode fazer outras coisas, não vai atrapalhar. É diferente de um creme, de uma pomadinha, que você fica com o produto ali em cima e ele não absorve, né? A Valéria Costa demora duas horas pé e mão. Sou canhota, faço cutilagem com as duas mãos. Parabéns! Uau! Palmas, Ellen! Né? Palmas pra Valéria, gente. Olha, um dom, viu? Fazer cutícula com as duas mãos é pra você não. Eu não consigo. Quer dizer, né? Se eu tentar... Quem sabe se eu tentar, né, gente? A Suculentas da Vivi pediu pra você mandar beijos pra ela. É de Mário Campos, Minas Gerais. Suculentas da Vivi. Um beijo, Vivi. E a Ângela Souza perguntou, Fran, você empurra a cutícula de baixo da unha com a ponta do alicate fechado, é? Isso, pra liberar o cantinho ali, uma pelezinha que tem embaixo. Ah, o mundo da Elo perguntou, Fran, qual a sua cliente mais difícil? Eu? Aí, eu, ela, hein? É, então, né? É, depois eu comento com vocês. É, ela vai falar pra vocês depois que sou eu a cliente mais difícil dela. No off, né, Ellen? Né? Chama no PV. A Selma Novaes falou que muito obrigada pelo certificado. De nada. Ficou lindo. Só achou complicado fazer tracinho da francesinha. Vai treinando. Eu também, nas primeiras vezes, não ficava perfeito. Mas tem que treinar bastante a questão da coordenação motora. E o passo a passo que eu explico pra vocês, que eu demonstro, gente, é bem bacana, porque você faz antes, né, a francesinha. Nisso, você consegue tirar e não vai estragar a esmaltação, porque ainda não esmaltou com nenhuma cor, né? Então, segue esse passo a passo que você vai gostar bastante e vai facilitar muito a sua vida. Regineide Belo, Fran e Ellen, manda beijos pra mim aqui em São Luís, Maranhão. Eu vou mandar porque você escreveu meu nome certinho. Beijo, beijo, beijo. Muitos beijos. É, e o Mundo da Elo perguntou, você estuda podologia? Não. E a Elaine Vasconcelos, Fran, tô aqui sempre, estou nas lives, manda beijo pra mim, sou sua fã e a Luna, beijos aqui de Maringá. Elaine, um beijo. Muito obrigada pelo carinho de sempre, viu? A Silvia Aragão perguntou, com quanta frequência você amola os alicates? Olha, demora um pouquinho, Silvia. Dura bastante a fiação dos meus. Não tem um tempo exato, sabe? Vou fazer um story aqui, gente. Nossa, tá muito boa a imagem mesmo, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Vamos ver se entra fácil aqui pra mim já postar. Vamos chamar o pessoal, vamos chamar mais amigas pra participar da live. Tá no meu? Deixa eu ver, tá. Opa. Eu apareci... Vamos movimentar a live. Se tiver movimentação... Deixa eu ver se eu consigo tirar. Vamos ver, gente. Não, Silvia Aragão, a gente é de Arthur Nogueira. Chamou o pessoal do Insta, gente. Vem pra live, ó. Bastidores de um store. A Leiliane falou... Fran, obrigado pelo certificado. Amei. Ai, que bom. Fico feliz. Vou copiar o link aqui, meus amores. Copiar. Boa noite, criaturinha. Que roupa. A criaturinha. Ai, que lindo. Muito obrigada, meninas. Vamos ver agora. Não basta só ser modelo, tem que participar. Tem que participar, exato. Tá rua? Não entendi. Será que foi o Insta? Parece que sim. Foi. Foi. Voltando. Foco. Ana Cláudia. Você tem que clicar nos três pontinhos do lado direito da tela. Pra... Cadê o óleo, Jesus? Oi, amor. Pra melhorar a qualidade. Pede aí. E o link, conseguiu? Consegui, também. Obrigada. Vai ganhar bombom. Qual foi o desmantelador? Não sei. Não sabe? Não. Eu te mando no lápis. A foto. Gente, postei um story. Linda. O que faço pra... A Selma Novaes falou. Linda, o que faço pra tirar a ondulação das unhas, amore? Selma ou Célia? Selma. Selma Novaes. Oi, Selma. Eu utilizo lixa polidora. Então, você usando toda semana ajuda bastante a diminuir as ondulações, risquinhos, estrias nas unhas, né? A Miriam Lima falou. Fran, não peguei meu certificado. É no meu e-mail? Foi enviado no WhatsApp, nos grupos, tá? A Débora Tomaz perguntou se tem aulas online ou são todas gravadas? Na verdade, na formação são aulas gravadas e vão ter aulas ao vivo também, que são as mentorias, tá? Conteúdo mais exclusivo. A Eveline Magalhães falou. Elas têm a voz muito parecida, mãe e filha. Falei, se não tivesse, eu ia ter que explicar, né? A Maria. É mesmo. Um pouquinho rouca, né, Elen? É, e bem taquara rachada. Não é taquara, não. Eu que sou. Eu falo tão alto. Itaíba, Pernambuco. Manda um abraço. Um beijo, abraço, um cheiro. Fran, a Lucimar Rodão perguntou. É, uma última pergunta. Só eu tô falando nessa live. Você acha legal oferecer o serviço gratuito pra mostrar o seu trabalho? Lucimar, no começo eu fiz muito isso e deu muito certo, porque eu queria divulgar meu trabalho. Então, gente, eu chamei muitas modelos, amigas, minhas irmãs, minha mãe, vizinhas, tá? Muitas foram modelos pra mim postar uma foto, fazer uma esmaltação diferente. E até hoje eu chamo modelos pra divulgar meu trabalho, produzir os conteúdos, né? Algum vídeo diferente, algum tema específico. Então, faz muita diferença e é muito bacana, gente. A Sônia Inácio falou, não peguei o certificado do e-mail. É porque é nos grupos, né, Fran? Foi, foi enviado nos grupos, gente, tá? Pelo WhatsApp mesmo, o link. A Thaisa, boa noite, meninas. Foi uma das primeiras a comprar o curso. Super amei. Muito obrigada, Fran. Que bom, fico feliz. Tatiane Arruda de Moura. Qual o seu celular atual para as fotos? Mentalize. Gente, graças a Deus eu consegui, né, trocar o celular, que eu queria muito, muito, muito. Agora eu estou com o iPhone 13, tá? E assim, é uma câmera profissional, né, amiga? Não, é quase um retroprojetor. Tem três câmeras. Tô muito feliz, gente. Tudo pra melhorar também a qualidade pra transmitir aí pra vocês. Das fotos, dos vídeos, né? Eu sou bem, eu sou bem enjoada com essa questão aí, sabe? Então, sempre tô buscando melhorar. A Cirlane Costa falou, mas não consegui pegar o meu certificado. Como faço? Porque me falaram que desde segunda-feira eu vou colocar lá, né? Aliás. Mandaram sim, gente, nos grupos, tá? E se você tem o contato do pessoal, no privado, pode perguntar, pode chamar pedido que eles vão enviar. E a Rosalena perguntou, Fran, quanto você paga para afiar seus alicates? Dez e pouquinho, dez reais e alguns centavos. Ah? O Vitor falou, oi Fran, você vai lançar esmalte com o seu nome? Porque eu quero comprar. Oi, Deus. Então, se for a tua vontade, sua filha está pronta. Gente, não sei. Meus planos futuros estão nas mãos de Deus. Então, eu vou só seguindo os propósitos. A Sônia e a Inácio falou, por favor, me coloca no grupo do WhatsApp Manicure Expert. Oi, Sônia. O pessoal da minha equipe que vai colocar as participantes e as alunas do curso, tá? É automático. Miriam Lima. Nossa, Fran, acho que saí do grupo sem querer. Gostaria do certificado. Se você tem o contato do pessoal, manda uma mensagenzinha para eles, porque muita gente está pedindo o certificado para mim, mas muita gente não participou. Não julgando, tá, gente? Porque, né? Mas tem pessoas que não participou e estão pedindo o certificado. Então, é bem bacana ter participado para receber. Ou então, me manda uma foto no direct. Se você tem ainda aí o grupo no seu celular, né? O contato do pessoal, manda para mim que você esteve participando, né? Do grupo. Nossa, já é outra live? Simone, sim. Live de quarta, Simone. Ah, o mundo da Hello pegou. Perguntou qual é o esmalte mais difícil de passar. E a Mischa74 perguntou se tem maneira de fazer perguntas para manipulação. cura de excelência. Tem no suporte do curso, tá? Dentro da plataforma. Olha, o Vitor falou, opa, Deus te abençoe. Amém, Vitor. Vai torcendo aí. A Valéria Fátima falou, Fran, eu queria comprar seu curso e pagar no Pix. Chamei o pessoal, mas ninguém me retornou. Espera um pouquinho, Valéria. Já, já eles retornam a você. Não sai não, Nádia. Fica aqui com a gente. Eu também acordo cedo. É Nádia, né? Eu li Nádia já. Né? Tipo Nádia. Tipo de Nádia. Nádia não fala. É engraçado. Os lugares são diferentes em valores de afiação e são diferentes em valores de... Preço de serviço. Prestação de serviço, né? É, porque a maioria é 15, 16 reais. Afiação? É, elas estão falando aqui. Bem mais caro. Eu estou achando que eu pago caro. A Fabiana Prado falou, Fran, usei a espátula da Rica já afiada e acabei me cortando. Nossa, tem que tomar cuidado para empurrar, Fabiana. Tem alguma técnica para cortar a unha que você não consegue fazer muito? Eu ou ela? É. Eu não consigo? É, se você tem alguma técnica para cortar a unha que você não consegue fazer muita porcaria, alguma coisa assim. Hum, com alicatinho de cutícula, eu gosto de cortar, fica retinho. Que bom, Sônia. Muito obrigada pelo carinho e pelo feedback, tá? Um grande beijo. Indica para as amigas. A Andréia perguntou se clientes que têm diabetes, a gente tem mais facilidade de tirar bife, mesmo sem querer. Muita, é muito sensível a cutícula, gente. A professora chegou. Eu ia falar que seu olho estava pequeno. Tá, está meio vermelho. Mas eu acho que é a sua imunidade. Também, né? Ficava nervoso. Correria e milha. É ali. Trão, suco de laranja. Nossa, a Anamelo falou que a fiação em Sorocaba é oito reais. Partiu Sorocaba. Gente, partiu levar os alicatos lá em Sorocaba para a fiação. Pois é. Faz um... Hã? Faz um... Isso aqui está descendo. Entendi. Vou fazer um... Como é que chama, Ellen, quando envia várias pessoas ao mesmo tempo? Não tem, tipo... Não é mutirão, né? Um comboio. Um comboio para levar os alicatos. Ô, gente, essa daqui é a polidora que eu utilizo, que eu comentei antes. Nossa, vamos para Recife, assim. A gente já passeia... Excursão. Isso, Anamelo. Em vez de levar frango com farofa, a gente leva alicate. Isso. Motorista, né? Dá para falar, por exemplo. É o que que vão fazer? Afiar alicate. Juntou várias e a gente está levando. Ó, cinco reais lá em Natal, gente. Bem mais barato. Mas muitas pessoas fazem isso, né? Quando vão para um lugar ou comprar material, falam, ah, está precisando de alguma coisa? Eu vou trazer. Aí traz para várias pessoas. Ó, a Nádia falou que você pronunciou certo mesmo. Eu é que falei errado. Então, porque Nádia tem I, né? É. Essa lixa é polidora. Você usa várias vezes ou somente uma por cliente? Hoje em dia eu uso uma por cliente, tanto que eu montei o kit pessoal justamente com essa intenção, né? Nossa, gente. Então, a gente vai ter que fazer várias excursões, porque ela tem cinco, seis, sete. Meninas, para quem pergunta aí dos esmaltes... Deixa eu mudar aqui... Dos esmaltes e dos produtos que eu estou utilizando e vou usar depois também. Tem uma sacolinha aqui na live. Quando você clica na tela, você tem acesso a todos os produtos que eu estou utilizando e vou utilizar. Tá bom? Minha luva, a acetona, o esmalte, base, a lixa. Tá? Então, é só clicar na sacolinha que você vê as marcas de tudo que eu utilizo. É bem bacana. O Claudino Marinho falou, a gente paga dez reais. Eu estou pensando em eu mesma afiar os da minha esposa. A Fabiana Oliveira falou, qual o melhor esmalte você indica para usar? Qual o melhor de trabalhar? O 722 é mundial, Fabiana. Eu gosto bastante. Esmalte. Pinta de alicate. Ah, esmalte. Gente, a marca... Olha, uma marca que tem um preço bom, boa cobertura, é a Risqué. Assim, para quem está iniciando também, principalmente, né? Simone, não sabemos a cor ainda e aceitamos sugestões. Tá? Pode ir mandando aqui. Porque estamos indecisas. Nós não vimos nenhuma cor, nenhuma combinação. Eu pensei, falei até com a Ellen antes, de fazer um degradê. Mas não sei com quais tons. Então, vão indicando aqui para a gente. Eu gostei do tom do rosê da saboneteira no banheiro. Não, é metálico, né? Tem um novo ali da Anitta, lembra? Ah, não. Ah, não. Esse aqui não é novo, né? Eu tinha... Esse aqui é novo, Paula. Mesmo, bonito? Essa é a boneteira do barquinho. Ah, elas estão pedindo para usar a coleção nova da Anitta. Eu usei ontem na live. Eu tenho água aqui na live do YouTube. Do YouTube e do Instagram. Obrigada. A Zita Pereira perguntou quando as molinhas do seu abacate quebram. O que você usa? Até para a água está difícil. Gente, quando essa molinha quebra, eu levo para o pessoal que faz a fiação também para trocar, tá bom? Mas, ultimamente, tem durado bastante. A Adriana Menezes pediu para passar azul. Eu raramente vejo azul. Eu estava de azul. Eu não gosto de repetir assim na cliente, porque elas vão enjoar rápido, gente. Eu estou usando essa base aqui, tá bom, gente? Não tem como colocar ela no carrinho, na sacolinha aqui para vocês visualizarem. Mas, é base bomba da Giz Películas. A Valéria Fátima falou que ela não conseguiu colocar o nome no certificado pelo celular. Então, você tem que baixar, fazer a impressão e depois colocar manualmente, tá? Ou, se você conseguir, numa papelaria, numa casa de fotografia, alguma coisa assim, né? Aí, você consegue pedir para eles colocarem o nome pelo computador. Tem muita gente falando, amei o certificado, Fira. Você arrasa muito. Deus te abençoe. Amém, gente. Fico muito feliz pelo carinho e por terem participado. E que bom que gostaram. Ó, Selma, eu adorei a sua dica. Rosê, eu gosto muito. Mas, rosa, 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 eu deixo para a Fran. Pink, pink, pink não. Pode trocar. A Selma perguntou qual o preço do alicate aqui na sua cidade, Fran. Na última vez, eu paguei 43 e alguns centavos. Agora, estamos na segunda mão, para quem está entrando agora. A Lúcia, estou fazendo a unha do meu marido agora. Beijos, Adneide. Minha mãe. É, quero biscoito. Aí, direta. A minha mãe mal entrou na live. Aí, ela, quero biscoito. Tadinha. Ai, gente. Oi, mãe. Um beijo, mãe. Quero biscoito também. Vou ficar triste igual o Samuel. É. Que cara de triste, Samuel. Você quer um biscoito? Aham. Oh, filho. Obrigada, Valéria. Um roxinho, fica lindo, com uma unha fosca. Faz degradê com o da Impala. Nova coleção Floressa, é maravilhoso. Qual que é a Floressa? A cor? Ah, o verde, né? Não é, Ellen? Olha ali. Não, esse verde, ela não vai gostar. É um verde bandeira, eu falei para ela. Ela falou assim, que se fosse época de copa, ela passaria. Ai, te amo, mamãe. Postiça. A Mari Florencio perguntou se o removedor sem acetona faz o esmalte sair mais rápido. Para mim, é a mesma coisa. E a Lena Bacelar perguntou qual cores vão fazer sucesso no inverno. Ai, gente. Gente, aqui, eu uso de tudo, independente da estação. É claro que no inverno, as cores que mais saem são os tons escuros, acinzentados, vermelho, marrom, preto, sabe? Mas também saem tons alegres. Azul claro, rosa, verde. O Vitor, Fran, tem gente que está mandando afiar alicate e não estão gostando muito, porque é a laser. Não sabia, Vitor. Eu estou batendo óculos aqui no celular, gente. É, o Mundo da Helô perguntou, você reutiliza o mesmo produto para cada esmaltação ou? Como assim mesmo produto? Entendi também. E a Regina Ventura falou, Fran, quando vier a São Paulo, venha tomar um café na minha casa e aproveita e faz a minha unha e uma live. Ixi, olha, achei que fosse só café. E aí, a Ara Silva falou, Fran, queria tanto que você fizesse uma live de pé masculino, pois fiz a do meu namorado e tirei dois bifes e grande, viu? Foi um bifão para fazer feijoada. Gente, então, eu não atendo o público masculino, né? Mas eu vou tentar trazer live de pé semana que vem. A Miriam Lima falou que ela não está com nenhum participante no Zap para pegar o certificado que eu faço, Fran. Eu quero. Mas você saiu do grupo, o que aconteceu? Foi enviado lá na segunda-feira. A Keilane Miranda perguntou, Fran, qual é o seu Instagram? O meu Instagram está como Fran.Alves. Tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. Ah, já colocou. Nossa assistente já colocou. Estamos muito bons. É, eficiência. Pinta com o Roda Boneca da Colorama. Pinta com o Roda Boneca da Colorama. Também concordo. Ele não deixa nem eu cortar. Pinta com o Roda Boneca da Colorama. Oi, você sempre corta a cutícula para fora? Quase sempre. Oi, empurro para frente. É um, como é que fala, uma engenhoca aqui. A Mari Florenci perguntou, Fran, em algumas clientes o esmalte estava soltando completo ou não secava na unha. Sabe qual o provável motivo? Pode ser muito grosso, pode ser a base que você estava utilizando. Azul fosco, rosa boneca. A Débora Tomás perguntou se o curso de R$97 tem algum grupo de WhatsApp. Esse não tem, Débora. Ah, a Elô falou para pintar com gel amarelo. A Cintia Reis falou, eu saí do grupo na segunda, pois ainda não tinha postado. Tem que esperar, gente. É muito grupo. A Selma Novaes falou, faz live dos pés do seu esposo. Que tal, amor? Ele não deixa. A Fabiana Oliveira falou, pinta com o New York da Anitta. Não conheço esse. Eu não sei se eu devo ter, gente. Devo ter, mas eu não estou lembrada. Isabel, para você melhorar a qualidade da imagem, tem que clicar nesses três pontinhos aqui no canto direito da tela. E vai aparecer opções para você melhorar a qualidade. Olha. Aí sim você consegue ter maior resolução aí, tá bom? Porque para a gente aqui está tudo ok. Deixa eu borrifar um pouco mais de água nas outras para ir amolecendo mais. Que bom, Rosinéia. Rosinéia. Nea, nea. Mistura as duas cores que você gosta. Base e nude. Base com francesinha nude. A Raimunda Maria falou, princesa, não estou conseguindo comprar o seu curso. Raimunda, tem o link aqui na descrição, nos comentários, tá? É só você clicar e fazer a inscrição. É bem simples. A Valéria Fátima falou que tem dificuldade em tirar a cutícula do lado esquerdo. Na verdade, a dificuldade é pela posição do alicate. Pois é, Valéria, você não participou das lives do workshop, das aulas, né? Eu expliquei bem detalhadamente para vocês que quando vai cutilar o canto esquerdo, tem que virar assim o alicate. Virar o lado mesmo, a ponta, tá bom? A Simone Carvalho está perguntando qual o valor do curso. E a Joelma Oliveira falou, Fran, não consegui fazer o pagamento do curso Municure de excelência. Só o de 97. É esse mesmo que está disponível, a Joelma está certinho. E a Mundo Day Love perguntou, Fran, secagem de LED é mais demorada? Não, na verdade, quando você seca na cabine de LED, são produtos em gel, né? Então, seca na hora. A Cintia Reis perguntou se tem como resgatar o diploma do workshop. Na verdade, receberam no WhatsApp, Cintia. A Selma Novaes perguntou, qual esmalte você indicaria para a francesinha? Para a francesa, para o tracinho branco, eu indico pétala branca da Colorama. A Valéria Fátima falou, participei sim de todos, mas tenho dificuldade, carinha triste. Ou é assim mesmo, eu estou brincando. E tem que treinar, praticar bastante. Janiele, decoração, provavelmente vai ter um degradê. Mas eu vou já escolher os tons. O inimigo, perdoa, pode ficar feio assim? A gente poderia fazer com quais cores, Ellen? Vai pensando nos tons. Vou pensar. A Janiel Buquerque falou, parabéns para você que consegue trabalhar e conversar. Eu não consigo. É, muitas pessoas não conseguem, né amiga? Fica concentrada, não consegue nem conversar com a cliente. A Joelma perguntou, pois é, Fira, mas eu queria fazer o outro, que é mais completo. O outro fechou já as inscrições, mas quando liberar novas vagas, eu mando para vocês, tá? Eu vou informando. Opa! Pessoal, quem aqui veio do Instagram, que eu postei um store lá? Vamos ver quem que viu o store e veio para cá. A Lucimar falou, meu esposo colocou meu certificado. Ah! Ah! Um porta-retrato, ela amou. Ai, que fofo! Rosa e branco. A Marlete não está, não entendeu que você não gosta. Ela é de rosa, ela não ouviu ela. A Janiel Brite falou, no meu celular não aparece os três pontinhos, aparece a engrenagem. Pode ser isso que tem gente que não consegue melhorar. Tenta clicar na engrenagem, vai que é, né? Beijos, mundo da Elô. Muito obrigada pela participação e pelo like. Hum, a Camille falou que veio do primeiro store, inclusive. Ai, que bom, Camille. Janiel Brito do Insta, Adriana, Adriana Beleza, Sônia, Inácio. Peraí. Quer tirar? Não, quero mudar. Ajeitar o popô. Para botar meu ovo. Ai, gente. É. Poltrona que louca ali, o Inácio. É. Um pouquinho aqui. Sônia Inácio, Gabriele Marques. Isso aí, meninas. Valoriza a manicure aqui. E vão curtindo a live. Tem bastante gente ao vivo e menos curtidas. Aquelas você curtiu, Elin? Fran, alegre demais, né? Quem? A Josiele dos Santos. Fran, alegre demais. Eu sou alegre. Tem que ser, né, meninas? A Dalila Leucádio. Quando a cliente conversa muito, demora horrores. Duas tagarelas. É. Quando conversa bastante, demora mais mesmo. Também sou assim. Por isso que eu venho sempre nos últimos horários. É, Elin. On, on. Para conseguir botar o papo em dia. E se atrasar, não tem problema. Aí a gente já almoça. É. É todo um esquema. Ai, peraí. Ai. Vai? Aquelas professoras, né? Eu quero enxergar o cantinho. Não estou enxergando. Janiele Santos falou. Minha filha lixa a unha super reta. Ela tem 10 anos. Ó. Volta aqui para eu. Ariane Marcondes. Quem é a modelo de hoje? É a Elin. Elin cliente. Escolheu a cor? Ela deu uma fugidinha, gente. Oi? Cri, 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 cri. Não. Eu falei que deu uma fugidinha da live. Eu? Uhum. Opa. Não. Aqui o alicate enroscou, né? É. A Raimunda, parabéns. Você trabalha muito bem. Muito obrigada, Raimunda. Meu Deus, parece que está inchado. Fez bolha. Fez bolha, gente. Está entrando o ar. Leidiane Matias perguntou se vai ter decoração. Acho que vai sair um degradê aqui hoje. É, conta com uma decoração, né? A Joelma, Fred, eu digo para minha cliente, nem me olhar, se não, não acabo hoje de fazer suas unhas. Meu marido diz, amor, não demora, o café está muito caro. Como assim, o café está caro? É por causa que o cliente fica tomando cafezinho, né? Ah. E a Josiele falou para você, ó, ó. Foco nessa mensagem. Tá. Aliás, Fran, parabéns pela sua nova conquista, viu? Aproveita bastante o celular novo. Janiele? Isso. Josiele. Ah, Josiele. Estou focada na Janiele de antes. Muito obrigada, Josiele. É, ele é fruto de bastante trabalho, né? E os resultados vêm. Muito obrigada. Você não... A Misha74 perguntou se você não usa flores secas para a unha. Eu não uso. Geralmente quem usa é quem faz alongamento, né? Que aí encapsula a flor seca. Como eu não faço, eu não utilizo. Ah, a Joelma falou isso. Faço café cremoso para minhas clientes. Elas merecem. Eu já faço bastante de uma vez só. A Keilane Miranda falou que não conseguiu achar você no Instagram. Só um minutinho que o Caleb já vai providenciar. O assessor já vai colocar de novo o Instagram aí para vocês. O dedão parece que junta mais cutícula, né? O dedão e o dedo do meio. A Milene Bittencourt falou. Oi, Fran. Estou tão desanimada. Faz oito meses que estou na provisão e não estou conseguindo cliente. Mesmo, portanto, sempre nas redes sociais. Alguma dica para chamar cliente? Adoro o seu trabalho. Oi, Milene. Milene. Muito obrigada pelo carinho. Então, Milene. Tem que ver o que está precisando mudar aí. Questão do seu trabalho, dos produtos, da divulgação. Como que está sendo feita. Tem que ver tudo isso, tá? Se você está percebendo alguma dificuldade, vê que é importante melhorar isso. Tenta melhorar, tá bom? Porque a questão da divulgação ajuda bastante, né? Quem não é visto não é lembrado. Eu sempre falo. Então, se você já divulga bastante, tem que ver a questão do seu trabalho. Como que está sendo realizado. Pode ser um esmalte, né? Pode ser bife. Tem que ver o que está precisando melhorar. Gente, eu acho que ficaria bacana um degradê de nude hoje. Porque a Ellen ficou quase 20 dias com uma azulzão, uma cor diferente, né? Cor escura e brilho. Por que não cantei? Esse é outro? Uhum. Nossa, mas aqui está até mais afundadinho. Mas, amiga, você sabe que os mineiros encontram? Não tem, não. Tem, sim. Vai sangrar? Não vai. Será que é essa aqui? Foi? Uhum. Gente, é um fio. É um filetinho ali que ela sente diferença. Os mineiros se encontram. O que você quer dizer com isso? Eu sou mineira. É por causa da... Eu lembro sempre daquela reportagem do pessoal que ficou preso na mina. Que tiveram que colocar uma cápsula e transportar eles, né? Eu falo que os meus mineiros estão bem escondidos embaixo das minhas unhas. Eu vi usando-se para unhas pequenas, encapsulado com top coat e limando excesso. Não entendi. Ela acha que ela viu usando em unhas pequenas, aí põe, encapsula com o top coat e aí lixe o excesso. Uhum. Ah, interessante. É que eu não utilizo, não, em unhas naturais. A Maria Nilza Souza está se sentindo como eu. Uhum. O que fazer quando sentimos que estão encravadas? Como fazer? Gosto de minhas unhas fundinhas. Uhum. Limpar bem, né? Os cantinhos, as cutículas. Ô, gente, não parece, mas a garganta aqui está tensa. Eu tomei um anti-inflamatório. Torçam para que melhore. Vão orando aí. A Sônia Inácio perguntou uma dica para comprar alicate. Para comprar tem que ter a ponta mais longa? De preferência, a ponta mais longa, mais comprida, tá? Que aí você consegue ter um tempo de vida útil mais longo, tá? Porque quanto mais vai afiando, vai diminuindo a ponta, né? A Valéria Fátima falou, Fran, passa a base e faz um ensumadinho de azul claro nas pontas. Fica lindo. Hum, como é que estava de azul, né? Podia ser outra cor. E se a gente fizer um bem, tipo, clássico, passar um nude, sumadinho nas pontas e um brilhinho. Bonito também. PDC. É, né? Oitavo. E se a gente fizer... Esqueci. Esqueci. Ou senão pode ser qualquer cor que você quiser também. Tipo assim, pode ser qualquer cor, mas tomara que seja que eu escolhi, né? Gente, eu falei para a Ellen passar essa cor aqui, ó. Aí ela, meu Deus. É uma cor bem diferente, meninas. O que vocês acham? Algo me diz. Algo me diz que a Ellen não gostou. A Ellen não gostou da cor. Ai, gente. Comédia. A Roselena falou, Fran, eu adoro seu trabalho, me inspiro muito em você, amo o que eu faço. Obrigado. Maria Silva, o curso que está disponível aqui, o Manicura de Excelência, está por R$97,00. Clica aqui no linkzinho que está aparecendo na descrição e faz sua inscrição antes que as vagas se encerram, tá? Tá doendo o braço. Eu falo que logo eu crio um calo aqui. De tanto encostar, né? Ah, aqui por causa da queda também, ó. Por isso que tem hora que eu fico mudando a mão. É mesmo, encosta, né? É. Vou passar a base, gente. Eu utilizo essa daqui, ó. Da base bomba giz, tá? Tá? Eu vou seguir a sugestão hoje da minha modelo. Vocês viram que ela comentou aí as cores que ela achou interessante, acho que vai ser bonito. Obrigada, Lilian Regina. O que ela disse? Algo me diz que é melhor não. Algo me diz que é melhor não. Ah, Sandra Mesquita. Olá, meninas. Já dei like. Onde comprou essa luva? Tem na sacolinha aqui, ó. Tem uma sacolinha que aparece aí pra você na live. Clica na sacolinha que você consegue ter acesso à loja. A Fabiana Prado falou, a unha do dedão do pé da minha mãe sempre acumula muita pele no cantinho e fica bem dolorido. É só eu que consigo retirar, sem muito sofrimento pra ela. Hum, que fofa. Muito bacana, né, gente? A Márcia Araújo perguntou, como é esse curso, Fran? O curso, Márcia, tem as aulas técnicas já gravadas, mas não tem suporte no WhatsApp e nem as mentorias, né? As aulas extras que nós vamos incluir. Mas tem as aulas gravadas, tá bom? É completo também. Então, aproveita, porque é uma mega promoção aí que lançamos pra vocês. Mas não tem grupos no WhatsApp, não tem comunidade. Mas tem o suporte dentro da plataforma, que você pode mandar as suas dúvidas, tá bom? A Eliana Dias falou, Fran, então eu não vou receber meu certificado porque já saí do grupo? Então, não poderia ter saído, porque foi enviado lá o link, né? Então, infelizmente, eu pedi pra não saírem. Amiga, qual o... Ah, o clássico que você comentou. É, e a Roselena falou, qual vitamina você aconselha pra tomar pras unhas crescerem? Estou tomando biotina e lavitan, será que são boas? Sim, biotina é bem bacana. Ou alguma vitamina que tenha biotina, né? Base também, é bem importante. E aplicar o olhinho fortalecedor ajuda muito, gente. Eu indiquei o da granada pra vocês antes. Esse daqui, ó. É muito, muito bom. Todo dia, pelo menos uma vez ao dia. Vamos lá. Então, vamos aplicar o clássico, né? Em todas as unhas. Eu tô em pé, por isso que a mão tá longe. E aí, vamos pensar no nude. Nude mais rosado, mais marronzinho, cinza. Tchau, tchau, tchau. Ai, tô com uma linda lá, tchau, tchau, tchau. Tá assistindo muita série mexicana? Hum... Série mexicana tem? Esse é bonito também, mas eu acho que ele é um pouco rosado, né? É, foi o que eu pensei. Eu tava olhando pra ele, mas eu achei que ele é bem rosado. E a gente poderia passar um assim, ou você prefere o da... Aquele. É. Então, tem que ser mais marronzinho. Assim não combina muito, não. Não, tem que ser tipo o tutu. Fica bonito, fica. Mas tutu, cadê? Hum... Ou não. E essas sutilezas, você não gosta? Não sei, acho que eu não passei. Hum, tá bom. Pode ser. Ó, gente, o que vocês acham? É um dos moldes preferidos da Ellen. É o nude, que ela gosta, e o brilho que ela... Se eu não controlar, ela quer passar toda semana esse brilho aqui, ó. E aí eu tenho que falar, não, mas é... Às vezes eu escondo. Brincadeira. Gente, então bora lá pra esmotação. Vamos arrasar. Em todas, igual ou quer, tipo, duas só com o clássico? Não. Tipo, nude, nude, nude. Clássico com degradê e glitter. Igual tava, né? Pode fazer todas. Todas, igual, né? É, nem tá. A Sônia Inácio perguntou, você molha depois que passa a base? A primeira mão que foi cutilada, eu molho sim, sem problemas. Você também faz decoração a pincel, aplica adesivo, faz decoração qualquer tipo, carga dupla, mas acho que perde um tempo e é barato. A Aline, algo perde. Perde. A Aline, na verdade, eu não gosto de fazer, não gosto e nem sei, né, fazer decoração a mão. Uma camada, né, amiga? Porque perde muito tempo, realmente, e outra, tem chances de ficar errado, borrar o desenho, você tem que perder toda a esmaltação. Então, eu nunca vi vantagem, assim. O que eu gosto de usar? Adesivos e películas prontas, tá? Você aplica em cima, o desenho já está pronto, já está ali prontinho pra aplicação, já tá feito, né? Então, é muito mais fácil e prático e você ganha muito mais tempo, gente. Então, eu sempre digo pra vocês, películas ou adesivos. Hoje em dia, que tem muita gente aí que só faz isso, então, o nosso trabalho rende muito mais, né? A Renata falou, Ellen, pede aí a Fran pra dar umas dicas aí pra não demorar e conquistar mais clientes. Beijo, sou super inscrita no canal. Qual meu nome? A Renata. Renata, muito obrigada pelo carinho, pela inscrição, isso aí. Então, pra você ser um pouco mais rápida, tem que analisar a fiação dos seus materiais, tá? A emoliência das cutículas, você usando produtos que ajudam a amolecer mais rápido, é bem importante. E você, como profissional, ser um pouco mais rápida no atendimento. Eu falo que o atendimento bom de qualidade é feito com, em média, uma hora, assim, o tempo, sabe? A Roselena perguntou qual o valor do olhinho, acho que é o da... Ah, ele é um pouquinho caro. Ô, amor, tenta colocar pras meninas aí, óleo fortalecedor granado, pra elas encontrarem no site bacana, tá? E depois visualizarem, ó. Fabiane, beijo. Fabiane de Rio das Outras. É. Rio das Outras. Das Outras, não. Das Outras, não. Gente, é, eu arrumei aqui, tava fora mesmo, desculpa, viu? Tem hora que eu não tô com o olho aqui. E eu também não. E a Ellen tá antenada ali nos comentários. A Severina Verônica perguntou uma hora, pé e mão? Não, uma hora a cada serviço. Aí você seria muito de flash. Aí você não faria bem. É. Tem pessoas que conseguem fazer nesse tempo, mas eu não sei como é que fica o trabalho, né? Não posso garantir. Faz em meia hora, pé e mão. É. Então, né, Ellen? Um dia que eu fizer o teste, eu conto pra vocês. Isso. Eu já ouvi de clientes minhas que, quando faz muito rápido assim, acaba tirando muito bife também. Então, elas preferem, que nem quando passaram a fazer unha comigo, né? Preferem que demora um pouco mais, fica satisfeita com a qualidade e o conforto, né, gente? Porque ninguém merece. Por mais que foi rápido, e aí? Vai ficar a semana inteira com machucadinho na unha, né? Na mão? Não é bacana. A Fabiana Oliveira falou, cabine só seca unhas em gel? Sim, só o esmalte próprio pra secagem na luz LED, tá bom? Pera aqui, amiga. Um pouquinho mais pra frente. Isso. Esse esmalte clássico, gente, é um branquinho mais transparente. É porque ele está mais usado, tá na metade do vidrinho. Então, consequentemente, ele tem um pouco mais de cobertura, tá? A Roselena falou, Fran, eu demoro duas horas e meia ou até três horas pra fazer pé e mão nas minhas clientes. Vem uma vez no mês, só aí fica difícil, né? É, realmente. E a Débora Tomaz falou, o curso de 97 reais são quantas aulas, Fran? Nossa, agora eu não me lembro de cabeça, é porque eu adicionei novas aulas, eu atualizei. Eu vou conferir, eu aviso vocês certinho. Maria Gabriela, do quê? Pergunta aqui pra mim que eu te ajudo melhor, em específico. Fran, você tem clientes que usam esmaltes neon? Olha, gente, por incrível que pareça, eu vou responder essa pergunta sem falar com a Fran. Olha, eu tô enrolando há uns... Desde o começo do ano. Desde o começo do ano, em passar um laranja com um pink. Sério? Sério. Sério? Aham. Por que? No degradê e passar aquele furta-cor que eu gosto. Laranja? Fica lindo. Aham. Numa unha? Não, em todas. Por que você não falou que a gente fazia hoje? Sério? Aham. Né? Rosa com laranja? Aham. Olha, eu quero fazer por cima? Ou não? Deixa pra próxima. Não, 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 não. Gente, o que tá batendo assim na tela é meu óculos. Meu quatro olhos. Ariane Marcones, eu fazia pé e mão em três horas, agora já consigo fazer em duas horas, com muita prática, diminui o tempo. Aí, a prática leva à perfeição e diminui o tempo, né? A Valéria Fátima, é verdade, dói o horror, diz, fazia como uma moça que fazia pé e mão em uma hora, porém saia com os dedos todos arregaçados. É, gente. Agora eu resolvi investir na profissão. Então, não adianta. Como que fala, Ellen? Quem tem pressa, come cru. É. Então, é importante. Tudo que é muito bem feito, gente, leva tempo, tá? Não é rápido, não. Então, eu sempre falo. É melhor você demorar um pouquinho mais, porque outra coisa. Unha, dura uma semana. Então, que pressa é essa, gente? Faz com calma. Eu fico um pouquinho indignada, porque eu gosto de coisa bem feita. E coisa bem feita leva tempo. Sim. A Renata perguntou, Ellen, eu aqui de novo. Como é a remoção do esmalte em gel? Eu sou manicure, mas nunca usei. Ô, amiga, eu não faço esmalteção em gel. Hoje eu vou dormir com o show ao vivo, gente. Tipo, escutando o show ao vivo, né? A vizinha tá fazendo isso. Ai, meninas. Queria saber cantar. Tipo, tem uma voz bonita pra cantar, sabe? Também acho lindo. Não é lindo? Quem quer? Ai, Lola, que diz, né? Que eu diz. Que eu diga. O Vitor perguntou, Fran, tem uma cliente que eu atendo, que fica cortando em volta da cutícula em casa. E quando eu chego aqui no meu espaço, eu vou ver a cutícula dela e está com buracos. O que eu faço? Por favor. Ah, é normal. As clientes não conseguem se segurar, né? E... Eu vou fazer? Então, tira só o que você consegue. Se você ver que vai ficar sensível, avisa pra ela. Fala, olha... Do nada, mano. Fala, olha, não vou conseguir deixar tão limpinha. Ou então, ah, não vou tirar tanta cutícula porque está machucadinha. Tem que explicar, gente. E daí, nas próximas vezes, ela não vai tirar mais em casa. Simone Carvalho, essa cor da Colorama é o clássico. Isso. Nós vamos deixar aqui na sacolinha, que é onde fica a lista de produtos que eu utilizo, tá? Nos vídeos, nas lives, ó. E agora, nós vamos esfumar o nude, que é esse daqui, a cor tutu. Tutu o quê? De feijão? Tutu é da coleção de balé. Tutu. Aquela sainha é o tutu. É? É. Eu ia falar tutu de feijão. Tutu de feijão também pode ser. Acho que é porque nós estamos com fome, amiga. É. A gente está ligando com comida aqui. E aí, eu vou passar um pouquinho, gente, para depositar a cor. E depois, eu venho misturando os dois tons. Na verdade, eu acho que eu não vou misturar os dois tons, porque o clássico, ele é um branquinho. Ele não tem tanta cobertura. Então, se eu misturar os dois, vai ficar manchado em cima. Então, eu vou depositar o nude. Nem vai mostrar, amiga. Ó. Vai sim. Você vai ver só com brilhos. Ela insiste, tá? Com brilhos? Com brilhos. Beijo para rio das ostras. Não das outras. Viu, Fabiane? Agora ela acertou, Fabiane. Ah. A Lena Bacelar falou para você fazer curso de canto. Não adianta. Canto? Das unhas? Não. Canto para você poder cantar. Porque você falou. Ah, não. Eu acho que mesmo assim. Eu acho que não consigo. A Lilian Regina perguntou. Esse clássico pode ser substituído pelo top pop? Eu acho que o top pop ainda é um pouquinho mais escuro. Nossa, amiga. Lindo assim também o nude na ponta. Viu? Mas se bem que está bem, é clarinho. A Josiele falou. Eu canto, Fran. Eu sou autodidata. Aprendi a cantar sozinha. A Gabriele Matos. Fran, boa noite. Te sigo há menos de um ano. Há menos de um mês. Você fez plástica para casar? Eu fiz. Nos gêmeos. Você já usou a base de sonhos? Ô, gente. Essa base aí é um dilema. Porque eu não gostei muito, não. Eu prefiro usar o sonho logo. Já que é para cobrir, né? Você viu, Ellen? Não. Depois eu te mostro. Fran, o que eu estou usando agora é o tutu da Impala. A Kétila Caetana. Ela não é modelo, não. Não entendi. Quer dizer que você é cliente? Será? Não sei. Kétila, manda de novo. Não entendemos seu comentário. A Ilied Pereira perguntou se o spray secante tira o efeito fosco ou não. Olha, é uma ótima pergunta, Violette. Tira o efeito fosco. Bom, pelo menos o spray que eu uso tira sim, tá? Oiê, Leidiane. Tira um. Miga, junta os dedinhos. A Bárbara Cristina falou, vou fazer um espaço em casa, porém a minha rua não é movimentada. Oiê, piscada, piscada. Ai, eu quero pegar, menina, azul. Peraí que eu estou tentando fazer um print. A Kétila falou que é porque eu estou escolhendo o que você falar, eu não quero. Oiê, que bonitinha. A Leidiane falou, Fran, hoje é meu aniversário, eu queria tanto um parabéns seu. Parabéns pra você nessa data querida. Parabéns, amor, e muitos anos de vida. Deus te abençoe. Muito obrigada por estar aqui com a gente. É hoje mesmo? É. Hum, ó, comemorando aqui na live. Parabéns. Parabéns. A Lilian Regina, o caputino da Risqueira iria aparecer mais. Ela gosta de clarinho, gente. Então, deu super certo. A Joelma falou, a Fran não fez plástica, ela já nasceu linda. Tchau, tchau, tchau. Ela vai cair da cadeira, viu, Joelma? A Roselena, Fran, o óleo de ricino faz o mesmo efeito do óleo granado? Eu acho que sim, né, os dois são pra fortalecimento, mas o óleo de ricino tem o cheirinho, né, cheirinho um pouquinho mais forte. Então, se você não gosta, investe no da granado. A Gabriela Matos, se você se sentir à vontade, você pode falar qual procedimento você fez? Te acho tão linda e simpática, não sei como não te seguia. Oh, chegou na hora certa, Ellen. Eu coloquei silicone, gente, porque eu era desprovida. E aí, graças a Deus, vai fazer um ano em junho, inclusive. E aí, a minha festa de casamento foi em outubro do ano passado. Eu devia ter colocado a colinha antes, né? Caso do glitter. Eu vou passar a colinha, gente, embaixo. Vai ser todas com glitter? Pode ser. É um negócio de purpurina, ela quer brilhar. A Eliane Dia, boa noite. Essa esponja só usa uma vez e joga fora? Só usa uma vez e joga fora. Caso você consiga cortar, mas olha até onde vai o esmalte, gente. Ele desce bastante, porque a esponja vai sugando, né? Vai chupando o esmalte. Ó, a Juliane e o Juan. Boa noite aí, meninas. Tudo bem? Acompanhando aqui do Japão. Uhul! Do outro lado do mundo. Tchau, tchau, tchau. Meninas, então eu vou aplicar a fita líquida. Curtam a live, gente. 642 ao vivo e só 374 curtidas. Por favor, ajuda a minha... Ah, Fran aqui. Ó, eu vou passar... Devia ter passado antes? Devia, mas eu esqueci. Vou passar aqui embaixo, pra não grudar muito glitter aqui, ó. Na cabeça do dedo. É... A Bárbara Cristina. Vou fazer um espaço em casa, mas a rua não é movimentada. Me dá uma dica, por favor? Mas, olha, não tenho uma cliente que é da minha rua. Acho que eu já respondi, né? Então, assim, meninas. Não tem que ser, assim, pessoas que moram pertíssimo de você. Ah, eu acho que não vai secar tão bem essa cola, por causa do esmalte. Será? E a Leidiane falou, é hoje sim, 23 aninhos. Já acordei atendendo o cliente. Ai, que fofa, trabalhou. Pera aí... Ai, vai grudar um pouquinho aqui. A Denise Rodrigues, Fran, minha Nora tem a unha comprida e dá uma carninha dolorida de baixo. Você já viu isso? Sim, é o saboguinho, né? O famoso hiponíquio. É, evita cortar, porque senão fica dolorido. A Rosilene Maciel, tô achando essa esmaltação muito clara. É pra tirar um pouco do azul, que ficou 20 dias, Rosilene. E a Denise Rodrigues perguntou, você sente dor nos peitos? Se eu senti ou se eu sinto hoje? É, se você sente. É hoje? Não, nem parece que eu tenho um implante. Alô, Rana Torres. Oi, isso é verdade. Fui em um salão, fez em uma hora, pé e mão. Cheguei arrasado, ficou horrível. Não esmaltou legal, deu bolinhas. A cutilagem não estava no... Boa. Só não estava no... Ela ficou tão indignada que ela não quis terminar de falar. É. Ela deixou pra... Deixou pra gente... Obrigada, Lilian, por curtir. Isso, meninas. Curtem, curte bastante. Compartilha. Fran, toda unha que passa esmalte na esposa, novamente, beijo. Admiro o seu trabalho demais. Obrigado. Eu passo, se for preciso, retocar e incrementar o esmalte, tá? A Bárbara, obrigada, meninas, por responder. Lohana, beijos. Lá do Rio de Janeiro. Uau. Eu acho, né? Ela falou, sou do Rio, eu acho que é de janeiro, né? Ou das ostras. É. Lembra? Todas as minhas clientes são do centro. Meu bairro é bem distante, mas todos aparecem para o embelezamento das unhas. Isso, exatamente. Tá faltando muito like mesmo, Rosilene. Fran, pra que eu uso dessa fita? Pra conseguir tirar a borradinha dos glitters, não sofrer muito depois. A Valéria Fátima, adorando essas unhas, amo um delicadinho. Maria Gabriela, eu trabalho na área há quatro anos, estou amando as suas dicas, Fran. Sou de Louisiana, Goiás, próxima à Brasília. Aí sim, muito obrigada pelo carinho. Ó, dessa mão já secaram todas as colinhas das unhas, tá? E aí eu utilizo o outro lado pra aplicar o glitter, o outro ladinho da esponja. É, Cíntia Gonçalves. Boa noite, minha unha é fraca, fiz todos os exames, está tudo normal. Tenho óleo de ricino aqui, vou experimentar usar. Amo seu trabalho, sou de São José do Vale, do Rio Preto, Rio de Janeiro. Hum, Eliette Pereira, amei o workshop. Que bom, Eliette. Amiga, unha de noiva. Só vou arrumar o marido, só. Ô gente, deixa eu explicar, deixa eu deixar bem claro aqui uma coisa. Arrumar o marido. A Ellen foi manicure por quanto tempo, amiga? Ah, umas décadas. Umas duas décadas. Então, ela sabe muitas coisas, muitas técnicas, dicas, tá? Então, que nem as combinações. A maioria das vezes, quem escolhe é ela. Luana Pinheiro mandou, oi, é você, amiga? Luana, é você? Então, ela conhece muita coisa, gente. Ela me indica produtos, né? Ela me dá dicas até hoje. Ela não trabalha mais na área, mas tem bastante conhecimento. É, é amiga mesmo. Sim. Sim. Amiga, coloca uma foto no seu perfil aqui do YouTube pra gente identificar mais fácil. A Samira Esteixeira não participei do workshop porque meu celular tava no concerto. Meu Deus. Eita, mas dava pra ter visto pela TV, pelo computador, caso você tenha aí, tá bom? Vamos ver esse aqui. Esse é difícil. Esse é mais difícil. Eita! Opa! Tem alguém com fome. Quais esmaltes eu usei? Ângela, clica na sacolinha que tá aparecendo aqui pra você no cantinho esquerdo da tela. Clica na tela aí que vai aparecer, tá bom? Que aí vai aparecer os esmaltes que eu utilizei, os produtos, alicate, luva, espátula, acetona, esmalte, algodão. Valéria Fátima, morta de sono. Tem um bebê que está fazendo três meses hoje, mas vou assistir até o final. Parabéns pra você, Arrasa, nas suas lives. E parabéns a modelo, não perde um comentário. Obrigada pelo carinho. Fica assim aqui com a gente, tá? Vai valer a pena. Por que você parou, amiga, antes de ser manicurinha? Porque a minha filha era bebê e estava doente na época. Ela quis se dedicar, né? Teve que se dedicar. Até a gente descobrir o que ela tinha. Foi. É, lembra. Foi. Olha lá. Foi. Mandaram a esmaltação de milhões. Isso mesmo. Oi, Lohana. Tá chegando por agora. Já deixou seu like aqui na live? Deixa o likezinho bacana. Eu estou aplicando esse glitter aqui, Denise. Olha. Viva, ame e brilhe. Que é a cor comemora a vida. Tá bom? Glitter 3D. Gente, tem glitter até na tampinha, olha. No rótulo. Eu li no rótulo. Ai, Ellen. Essa técnica pode fazer com duas cores diferentes? Pode. Eu utilizei um nude por baixo, bem clarinho. Mas olha que cor de fundo mais linda que deixou, gente. Vai dar uma foto muito top. Quero todo mundo comentando aqui na comunidade e lá no Instagram também. Ele é de Pereira. Luz, LED e... UV. É? Vou reproduzir na minha modelo, a Lena Bacelar. Isso, Lena. Que bonito, Bacelar. Fran, as luz LED do esmalteiro estragam os esmaltes? Hum, eu não tenho luz no esmalteiro, gente. Olha, pode ser que sim, né, Ellen? Uhum. É bom você fazer um teste como que era antes e como que tá agora. Ou você não tem ainda? Deixa eu pegar uma pinça. Opa, o que que eu fiz? Saiu? O que que eu te amo? Volta aqui, porque senão eu vou grudar a cola. Olha quem entrou, o Borges. Oi, Borges. Tudo bem? E colaborou com uns dois reais aqui na live. O que que você fez, mãe? Não sei. Gente, minha modelo tá meio com sono já. Não, é por causa da cola. Sei lá o que eu ia fazer. Ah, grudou. É, pessoal, o Borges que entrou na live agora, ele que participou e ajudou a gente aqui com as lives na reprodução. Sigam ele depois, tá? O canal dele também, Borges Live. Muito top, gente, o trabalho dele. Maravilhoso. Ficou muito legal a resolução, os vídeos. Todo mundo gostou muito. Eu vou puxar aqui o pedacinho de cola, ó, com a pinça. Tá vendo aí? Puxa todo o glitterzinho que pegou aqui embaixo, ó. Pra gente não sofrer tanto com a... Ah, a Luana falou, pronto, foto resolvida. É o quê? Gente, cadê a colinha que eu não tô achando aqui? Foi, achei aqui o ponto. É que eu passei bem na pontinha, então vai dificultar um pouco mais. Ai, obrigada, Denise. Eu sinto muita saudade mesmo. Ela falou, volta e faz parceria com a Fran, vai bombar, porque existe muita humildade entre vocês duas. Isso é lindo de ver, parabéns pra vocês. Exatamente. Muito obrigada, Denise. A Luana colocou foto, ela falou? Aham, tá de fotinha. Deixa eu ver, amiga, pera aí. Ai, que maravilhosa, minha advogada. Ai, gente. Obrigada, Borges, pelo carinho. Lena, isso é uma boa comparação ou uma má comparação? Eu apliquei muito fina a cola aqui, viu, gente? Então, tem que aplicar um pouquinho mais grossa, porque senão fica falhando. Ela tá com a mão de vaca, gente. Hoje eu fiquei um pouquinho... Ela tá economizando tudo por causa do recorde projetor. É, porque agora eu já citei muito com a minha nova câmera. Ai, gente. Olha, eu coloquei muito pouco. Tá ruim pra puxar. Eu tô peliscando o dedo da Ellen, coitada. Ellen, tô sentindo esse dedo. Eu vou limpar com extra, amiga. Não tem problema. Tá bom. Quer tirar as das outras? Das outras ou das outras? Das outras. Nossa. Vai pegar esse. Vai pegar esse. Vai virar meme. Rio de Janeiro? Não, das outras. Não dá. Ah, o Vitor perguntou. Pode ser usada uma cor e outra cor de cada lado da esponja? Vamos ver dessa daqui. Ai, obrigada, Geraldine. Pode, se der pra usar, né? Tá com cara da riqueza. É esse que você deu? Esse mesmo. Ó, acho que aqui vai ser melhor. Esse... Eu falei? Mas mesmo assim, aqui embaixo, ó. Ficou um pouquinho mais fino. Enquanto isso... Molha. Nos bastidores. Olha, minha barriga! Eu acho que elas estão conversando, Ellen. Saudade de quem? Ah, da tia que ela comentou. Ah! Tem que ser, porque a vida já é muito ingrata mesmo. Bastidores, Fran. Ah, é que eu tô tentando tirar a cola com o próprio dedo. Cuidado com o esmalte. A cola pode tirar, mas o esmalte... Sério? Aqui, aqui lindo. Eu assistindo com o meu certificado do workshop no Hackfran, aprendendo muito com você. Beijos. Uhul! Faz um store. Live e o certificado do lado. Ah, o Vitor tá perguntando se pode ser usado duas coisas diferentes, dois cantos da esponja. Depende do tamanho da esponja, se conseguir utilizar, né, Fran? Aqui hoje, por exemplo, eu usei, né, o brilho e o esmalte. A Denise Rodrigues perguntou qual lugar que você é mesmo. Falou uma vez, esqueci. Ó, que fofinho, gente. Eu sou de Artur Nogueira, interior de São Paulo. Tchau, tchau, tchau. Ah, aqui é a Unhas Regi Ferreira. Eu adorava quando terminava a aula do workshop, a trilha sonora. É! Olha lá, Borges. Eu sempre falava, uhul, no final. Gabriela, ela vai deixar na sacolinha depois tudo que ela usou na live, os produtos, os esmaltes e vai ficar tudo lá certinho pra vocês tirarem as dúvidas, tá? Valeu. Usa logo o removedor pra tirar a ardeus. Fran, para de sofrer. Gente, tá feia a conversa aqui, hein? No prazo. Maria Eliette Mariano, participei do workshop, comprei o curso, você é top. Muito obrigada. Solange Roseli da Rosa Duarte. Fran, onde tu comprou a sacolinha? Essa cola, gente, tem no site da Dani Esmaltes, a mesma loja que eu indiquei pra vocês que tem a acetona que eu utilizo, a luva, algodão, tem tudo lá pra manicure. Palito, palito, da Isis, esmalte, alicate. Karina Costa, você é maravilhosa, Fran. Teu dom você tem, é maravilhoso. Obrigada. Fran, você tem cliente de outro bairro? Sim, bem longe, até de outra cidade. Embaixo aqui, isso. Sandra Barbosa, cheguei, está lindo. Obrigada, Rosa. É a personal. Ó a fotona dela, maravilhosa. Deixa um like, gente, meu personal entrou na live, olha que honra. Valorizando a musinha dela, a pupilinha. A Débora Tomaz falou que são 35 aulas, Fran, o curso de 97 reais. Muito obrigada, Débora. A Denise Rodrigues falou, Fran, você demora quanto tempo pra fazer pé e mão? Em média, duas horas. Boa noite, Fran, é Sil de Pernambuco, manda... Boa noite, Sil. Ela já respondeu, Vitor, se você tem cliente de outro bairro, até de outras cidades. Fran, sabe me dizer se esses palitos da escutelaria pode ir na estufa até eu ter condições de comprar autoclave? Pode, pode sim, tá? Fabiana Prado. A Miriam Américo Prestes, já comprei o curso, como faço pra entrar no grupo do Zap? Miriam, qual dos dois você comprou? Porque o manicure de excelência não tem grupo no Zap, tá? Só o manicure expert. Rita de Cassia, a imagem tá tremendo. Rita, altera aí a qualidade no seu celular, tá bom? Obrigado. Bárbara, Cristina, vou mandar fazer uma placa bem bonita pra pôr no portão. Isso aí, isso mesmo. Só eu que tenho vontade de conhecer essas modelos, a Ellen maravilhosa. Ai, obrigada, ganhei o dia. Ai, Fran, a Joelma tá pedindo pra gente mandar beijo pro Belém do Pará. Joelma, acalipsou. É. Um beijo, Joelma, por sempre estar aqui nas lives, pelo carinho. Gente, vocês querem que nós aparecemos no final? Né, Ellen? A Ellen tá afim, não tá? Nossa, super. Vou ligar pra tá, pra ela vir fazer o cabelo. Isso. Pra Ellen vir fazer a sobrancelha. Que a unha tá feita. Elas gostam dos bastidores. Se vocês quiserem muito, comenta bastante aqui. Que aí eu peço pro Caleb vir filmar a gente. Uau. Que o negócio tem que ser bom, tem que ser top. Aí ele filma de um outro ângulo aqui, tá? Nossa, que eu fique bem magra. Pra gente aparecer assim, ó. Top, capa de revista. Opa, esse aqui eu não terminei, já tô indo pro outro. Aí o Caleb fala, mas quem disse que eu quero ir? Amor. A Sandra tá perguntando se é a Ellen, acho que ela acha que é a sua irmã. Sandra, é a Ellen Cristina, minha cliente. A Sandra quer ver a gente. Estou de óculos. Não, é porque eu acho que ela ouviu o comentário que eu falei. Nossa, tomara que eu fique bem magrinha. Ela já tá pensando no profissionalismo. É. Ela quer falar, opa, vem. Ó, empreendedora. Bora fazer aula comigo. Vem ser minha musa também. Vem pro time SB. Vem, vem. Assim que eu estiver liberada, vou. Treinar. Ui, ui, ui. Bati o olho aqui. Meu olho de vidro. O óculos. A Denise Rodrigues falou que você falaria de incentivo pra quem demora 3 horas de trabalho. Treinar bastante até você alcançar a excelência. E consequentemente você diminuir o tempo em mesa, tá? Então, tudo é treino, gente. A prática leva à perfeição. Quanto mais prática, mais rápida você fica, tá? A Sandra falou que confundiu. É que a mão é clarinha, né? Igual a da Ellen mesmo. Acaba achando que é a outra. Acho que o restante eu tenho só uma de cada nome, né, Ellen? Uhum. Manda beijo pra Daiane de Conchal. Manda beijo pra Renata. Que é... Pro pessoal do Ceará, porque ela é de lá, mas ela mora em São Paulo. Um beijo pra Daiane, né? É. Daiane, Renata... Quem é a outra do Ceará? Não, é a Renata que pediu pra mandar beijos pro pessoal do Ceará, porque ela é de lá, mas ela mora em São Paulo. Ah, então tá bom, Renata. Beijo pra você e pra todo mundo aí do Ceará. Meninas, fiquem ligadinhas aqui que nós vamos aparecer ao vivo. Ao vivo. Nós vamos aparecer no final. Ao vivo já estamos, né? Por nada, Solange. Imagina. Eu que agradeço. Jura, Sandra, que você achou a voz diferente? Imagina. É mera coincidência. Se eu não engano. Pode trocar. Ó, nós queremos que a gente apareça. Pra ninguém nunca aparece nas lives. Por que eu tenho que aparecer? Você já apareceu? Eu? Tá bonita, amiga. Fica tranquila. Olha eu. Olha eu. Olha a cara do Jorge. Vai já aparece. Vai ser mais um rosto. Fran, comprei o manicure expert. Estou amando. Você é excelente no que faz. Participei da sua live de alunas. Que legal. Fico muito feliz, gente. Com o carinho de vocês. Pela preferência. Que Deus continue abençoando grandemente, tá? A vida de vocês. E isso me motiva, né? Esses feedbacks me motivam a continuar. Compartilhando. Ajudando, né? Eu cresço muito com isso também. Essa questão de ajudar a outra profissional. Ajudar vocês a crescerem. É bem bacana. Eu gosto muito. Sil Ferreira. Para me explicar sobre o curso de 97 reais. Sil, é um curso completo também. Que é o manicure de excelência. Só que não tem o suporte no WhatsApp. Não quer aparecer? Não, tem problema. Ah, você está cruzando a perna, né? A gente já estava assim. Não vai me mostrar, não. E aí, minha mãe é assim. Tipo... Não! E aí, gente. Não tem a comunidade no Facebook também. Mas tem as aulas gravadas, tá? Todo o conteúdo técnico tem para vocês. Nesse de 97 reais. Então, clica aqui. Já garante sua vaga. Pessoal, não saiam da live. Vamos aparecer. O assessor está aqui no jeito. Com o ajudante. Né, amor? A cara dele. Tipo, eu estou amando. Eu perguntei para vocês. Qual a diferença do curso manicure? Não. Perguntou só como que era o... É, do curso expert para o de excelência. Então, é essa a questão, gente. No expert, que é a formação, estão encerradas as inscrições. Tá? Que é o que vai ter as mentorias ao vivo. O suporte, a comunidade. Grupo no Whats, né? Então, o que está disponível não tem essa questão. Mas tem todas as aulas também. E o acesso é por um ano. Fran, você fez curso profissionalizantes? E sim, com quem? Eu fiz na minha cidade. Mas foi bem no início, né? Antes de atender cliente. Eu não tinha experiência com unhas e fiz um curso de sete meses presencial. Curso básico, tá, gente? O restante, eu mesma fui me aprimorando e buscando, né? Melhorar cada vez mais. Desenvolvendo as técnicas. E o rio é das nostras. A Cris Andrade. Fran, obrigado por todos os ensinamentos. Deus abençoe grandemente. Muito obrigada você pelo carinho, Cris. Por continuar aqui com a gente. Ó, vou aplicar o spray. Eu vou mostrar tudinho que utilizamos, tá, gente? Vai dar uma foto bem top. Quero todo mundo compartilhando. Luana, Sandra, tá aqui ligadinho. Ó, meninas, amo vocês. Muito obrigada pelo carinho. Eu vou mostrar... Deixa o microfone conectado. Melhor? Peraí, vou tirar o zoom, né? Quer mostrar de lado? Ou de lado? E a Ellen fica... Peraí, gente. Olha os bastidores. Ah! Amor, dá uma interferência. Uau, bolete, gente. Dá para nós estar indo para lá ou para cá. Meninas, ó. Eu vou... Não vou mostrar. Não dá para mostrar agora, né? Estou me sentindo na live do workshop. Gente, muito obrigada pelo carinho, tá? Por acompanharem mais uma live aqui. Estou toda intelectual de óculos, porque foi cansando a vista aqui. Mas Ellen e Cristina, nossa modelo que arrasou hoje na live, e... E a Amora lambendo a minha... E a Amora... Deixa eu mostrar. Me... Vem cá. Vem cá, que ela vai ver, amor. Ó, gente. A Amorite é de Mulher Maravilha. Dá um oi para as meninas, Amora. Oi, pessoal. Obrigada pelo carinho de todo mundo, viu? E até semana que vem em mais uma live. Obrigada, amiga. Manda um beijo. Obrigada a você. Obrigada a todo mundo. Grande beijo, meus amores. E até semana que vem. Tchau, tchau. Eu não... Toda na pose. Pode. Fim.